Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Começando essa quinta-feira, que seja um grande dia para todos. Eu e minha amiga Cigarra estamos aqui para fazer um vídeo, esse vídeo está sendo gravado na noite da quarta-feira, obviamente, para quando vocês acordarem já ter conteúdo prontinho, aquilo 3 pontos é assim, todo dia conteúdo sobre o Atlético. Então deixa o like, se inscreve no canal, participa de alguma maneira que é muito importante você colaborar com a nossa produção de conteúdo aqui, que como eu falei é diária, mas a gente está aqui para falar de Atlético, já fiz minha propaganda, só que dessa vez vai ser um vídeo que não vai ser exclusivamente sobre o Atlético, mas vai ser sobre o cenário estadual do Atlético, porque a gente vai presenciar muito provavelmente mais uma queda de um paranaense no campeonato brasileiro, já que o Curitiba acho muito provável que se mantenha na Série A, o Paraná já caiu para a Série B, e é da Série B para a Série C, na verdade, então são os dois principais concorrentes do Atlético historicamente, pelo menos nas últimas décadas, vem sendo Paraná e Curitiba, e existem pontos que a gente pode exaltar, por questão de rivalidade e tudo mais, de ver os rivais não conseguindo se manter, a Cigarra está enlouquecida aqui, mas também existem pontos para a gente ressaltar de maneira não tão boa, porque o futebol do estado do Paraná é cada vez visto de maneira mais periférica, já que só tem o Atlético ali, então tem vários pontos para a gente trazer essa discussão, quero saber a opinião de vocês, deixa um comentário aqui, muito importante, e o primeiro ponto para falar, cara, é sobre calendário, assim, eu sou um cara que não mora em Curitiba, estou fora do Paraná, moro no Rio de Janeiro, trabalhei em grandes veículos do Rio de Janeiro, então me sinto confortável para falar com o resto do país, eu enxergo o Campeonato Paranaense, sabe? E essa arrancada do Atlético em relação aos seus rivais, transforma o Campeonato Paranaense em uma espécie de Campeonato Baiano, talvez, não sei se a comparação é muito justa, mas um campeonato de um time só, e quando você é um campeonato de um time só, essa discussão se baseia muito nos campeonatos europeus, né, onde o Bayern ganha sempre, onde a Juventus ganha sempre, onde o PSG ganha sempre, mas você acaba tirando um pouco do brilho da competição, sabe? Você pode ter até um campeonato tecnicamente pior, mas você, se tiver ali um rival no mesmo nível que você, você vai ter pelo menos uma final mais atrativa, um, dois, três clássicos ali, que você vai ter atenção, pelo menos, do pessoal que gosta de ver o futebol de fora do esco. Porque se a gente for pensar em Brasil, assim, os doze grandes com todas as aspas do mundo, é Cruzeiro e Atlético, é Inter e Grêmio, são os quatro de São Paulo, né, os três da cidade de São Paulo e o Santos, os quatro do Rio de Janeiro. Então, existe um hype todo nesses confrontos, na rivalidade e tudo mais. Se a gente pegar até estaduais menores, assim, como o do Ceará, que vem ganhando força nas últimas temporadas, você ter um clássico rei é algo muito relevante, é algo que o estádio vai estar cheio, é algo que atrai mídia, atrai o olhar de outros torcedores. Porque, se a gente for parar para pensar hoje, cara, se você for perguntar para um torcedor colíntese, do Flamengo ou do Bahia, ninguém fez essa ideia quando foi Atlético-Paraná. Foi um jogo que não despertou no interesse do torcedor do Atlético, porque sabia que ia ser uma partida igual a um jogo contra o Operário, ou igual a um jogo contra o Londrina, talvez, sabe? Em questão de nível de competitividade mesmo, acabou sendo um empate, o jogo no ano passado, na temporada, na atual temporada, mesmo no ano passado, só que é um jogo visto como mais um no campeonato Paranais, sabe? Então, o Paranais já foi muito tempo, existe até um medo de falência muito grande, mas acho que já não pode se considerar um rival à altura do Atlético, óbvio, tem implicância de torcedores e tudo mais, mas acho que é uma questão que tira um pouquinho da questão do tesão mesmo de jogar o campeonato, sabe? O Coxa, indiscutivelmente, é um rival, um rival histórico e tudo mais, que já teve fases que esteve melhor que o Atlético, mas acho que a disparada que o Atlético viu nesse século XXI vai ser muito complicado o Curitiba pegar pela falta de organização do clube, pela falta de ambição do clube, pela falta de visão do clube. Então, é muito defeito junto, isso é refletido em campo, onde você vê rebaixamentos em sequência, uma falta de competitividade gigante na Série A. E a gente começou falando de calendário, que o pessoal não viu o Campeonato Paranense de maneira forte, que é quase um período de treinos ali no calendário do Atlético, mas é interessante a gente ver como o Atlético foi se organizando e se distanciando dos rivais ao ponto de conseguir usufruir disso, ao ponto de conseguir mostrar que, pô, beleza, falta competitividade aqui, mas vou fazer dessa época do futebol algo para desenvolver meu time sub-23, para dar oportunidade para os jovens, para filtrar quem eu devo utilizar ou não. Então, só mostra uma organização em meio a um deserto de bons trabalhos. Óbvio, tem o Teráida na Ponta Grossa, tem a FC Cascavel que vem crescendo, você tem até mesmo Andrina que vive altos e baixos, são trabalhos que a gente enxerga uma firmeza maior, mas com os times da capital, acho que o Atlético se destaca de maneira longíva, não tem nem comparação. E outro ponto que eu queria trazer, como o Atlético sabe se destacar naturalmente, a gente também vai ver um crescimento natural da torcida do Atlético se distanciando cada vez mais. É óbvio, não vai deixar de nascer coxa branca, mas o torcedor paranaense que vai ver o Atlético ganhando títulos intercontinentais, sul-americanos, brasileiros, a tendência é virar atleticano e o atleticano aumentar ainda mais essa sua potência, pelo menos, no estado do Paraná. Acho que vai ser uma questão muito interessante a gente ver esse aumento da torcida, porque aumentando a torcida, aumenta o número de clientes, aumenta a visão de patrocinador, aumenta outras questões que são bem relevantes na questão mercadológica. O Atlético, que cada vez se aproxima mais de ser um time SA, precisa olhar claramente para essa questão mercadológica e ter mais torcedores é algo que o clube deve explorar. Acho que o Atlético, em algum momento, acaba errando muito, virando um clube muito elitista, porque era o momento de trazer todo mundo para o nosso lado, sabe? A bela história do muro estar baixo e fazer com que isso chegue a favor do Atlético, porque, como eu falei, existem pontos negativos, mas existem pontos positivos também que a gente pode olhar. E também, para finalizar, acho que é válido a gente destacar como é difícil a gente fazer futebol fora do eixo das quatro grandes capitais do futebol brasileiro, porque o Atlético está aí brigando por mais uma classe de classe Libertadores, o Atlético pode se classificar para a terceira Libertadores seguida, já tem mais finais continentais que o Corinthians, que o Fluminense, que o Vasco, que o Botafogo. Vem invadindo esse grupo aí, que é um grupo histórico, que acho que quase ninguém, o Bahia teve um momento ali de ameaça, mas chegando nisso, acho que quase ninguém conseguiu ameaçar, e o Atlético chega dando chute na porta e tudo mais, porque você precisa de muita organização, você precisa ter muita fé no projeto. Então, quando eu falo, rapaziada, não vamos abandonar os jogos, foda-se a grife de um jogador que vem do rei, ou não, é porque o Atlético cresceu e faz algo muito relevante e histórico no futebol brasileiro. O Atlético é um clube que traz a rebeldia como base do clube, como os pilares do clube, e é uma rebeldia super positiva para continuar crescendo, continuar se destacando e continuar mostrando que vai sim e pode sim um clube de um estado que é de um time só atualmente, sabe? E isso já vira motivação. Você vê o padrão de contratação do Fortaleza, o padrão de contratação do Ceará, que são times que também vão se estabelecendo, até mesmo do Bragantino, que é um projeto que tem um aporte financeiro muito maior que qualquer clube do Brasil, acho que hoje compete ali com a Clefisa, mas o dinheiro que a Red Bull bota no Bragantino é muito grande, eles seguem um caminho muito parecido com o que o Atlético já faz há muito tempo, jovens jogadores, prospecção, tentar desenvolver e tudo mais. Óbvio que no projeto esportivo do Atlético existem altos e baixos, mas eu acho que já é uma inspiração pra muita gente, alguns presidentes já falaram isso, o presidente do Ceará já destacou que o Atlético é assim um exemplo pro time lá de Fortaleza. Então, rapaziada, era isso que eu queria falar, é uma pena, mas tentei olhar pra visão do Atlético, questão de rivalidade, questão de força estadual, questão de não virar um pé se gênero a Aralcária, sabe, ser o único clube ali e acabar perdendo a força dos seus méritos, mas o Atlético soube e sabe aproveitar esse desnível técnico em relação aos seus concorrentes e vem se afirmando cada vez mais que isso é um mérito e um feito muito complicado, sabe, então merece todas as palmas e aplausos e considerações possíveis quem gere o futebol nesse clube, porque é complicado, é complicado você quebrar uma hierarquia que foi pré-estabelecida tanto tempo atrás e até hoje ninguém conseguiu quebrar, até chegar furacão, né, com furacão ninguém brinca, mas é isso, rapaziada, começando o primeiro vídeo do dia, daqui a pouco tem live, conto com a presença de todos, no resto do dia tem vídeo, vamos falar de Canezinho, vamos falar de Pedro Henrique, tô olhando aqui as pautas, vamos falar de quem, de Paulo Alcôr, de como o clima melhorou no Atlético, tudo mais, beleza? tamo junto a nós, meus amigos. Tchau,